O problema das pessoas é que elas buscam se enraizar, elas se assegurarem tendo coisas, tendo dinheiro, tendo uma casa, tendo um carro, tendo viagens para fazer. Só que quanto mais a pessoa se enraiza no dinheiro, na abundância de dinheiro, só de dinheiro, ela começa a ter uma sensação de medo também de perder. Em vez de usar o dinheiro, soltar aquilo, ela fica com medo de perder. E cada vez ela vai se entrando mais e mais e mais e mais numa situação, entendeu, de pânico, de pavor, de ansiedade, de medo. A única coisa que nós podemos nos enraizar, e que a gente precisa se enraizar, é no amor. Quando você se enraiza no amor, o amor é como as raízes de uma árvore, elas são invisíveis, essas raízes. Mas você percebe esse amor como ele é como um amor. É só sentido. E é uma coisa que te deixa num estado de uma alegria, de uma paz, de uma segurança, de uma tranquilidade. Onde você não precisa de absolutamente mais nada. Porque o amor está ali, presente, fluindo em você. Eu penso que é o único trabalho que vale a pena ser vivido. Em tudo que você faz. Em tudo que você fala. Em tudo que você sente. Vive o amor. E como é difícil. Porque quando você sente esse amor, você desaparece. É como algo que flui. E eu digo assim, parece a sensação que vou me derreter numa poça de água. Porque aí não existe água. Existe só amor.